Salve, salve galera, tá entrando no ar mais uma edição do Radar na sua telinha, seja na sua TV pelo sinal digital da TVE, seja no seu computador ou dispositivo móvel pelo site tve.com.br na aba TV ao vivo. E no programa de hoje tem entrevista sobre uma aula aberta envolvendo o feminismo e as divas do pop. Tem também uma matéria sobre as maraias, as bonecas de pano negras. E a gente também vai te mostrar uma agenda com os shows que rolam de hoje até domingo. E fazendo a trilha sonora desta tarde estão eles, Manu Changes, Nando Endres e Fred Chernobyl. É a comunidade ninjitsu chegando. Vamos de som? Grande Presença Radar, tudo começa aqui no Rio Grande do Sul. Amor, amor. Sentimento verdadeiro, não se esquece, não se esconde, nem debaixo do chuveiro. Tô apavorado, saio com a mina errada de mim. Só meio ano ela virou minha namorada. Meu amor, vê se não olha pra ninguém. Porque agora eu quero só fazer neném. Meu amor, como você não tem igual. Vem pra cá e senta aqui que não faz mal. Amor, amor. Quem eu quero atrasar? Amor, amor. Se eu pedir tu me dá? Amor, amor. Quem eu quero atrasar? Amor, amor. Se eu pedir tu me... Se o amor se diz verdadeiro, pode ser amor passageiro. Se a cabeça não passa pela porta, troca sua mulher pois ninguém se importa. Menina da classe, remoto de verdade, checa o coroa. Eu quero idade, seu gatilha ali, desafio com a soma. Isso vale a pena, mas toma um tesão. Vem, meu amor, vê se não olha pra ninguém. Porque agora eu quero só fazer neném. Meu amor, como você não tem igual. Vem pra cá e senta aqui que não faz mal. Amor, amor. Quem eu quero atrasar? Amor, amor. Se eu pedir tu me dá? Amor, amor. Quem eu quero atrasar? Amor, amor. Mais uma vez pra marcar. Amor, amor. Quem eu quero atrasar? Amor, amor. Se eu pedir tu me dá? Amor, amor. Quem eu quero atrasar? Amor, amor. Se eu pedir tu me dá? Amor, amor. Amor, amor. Amor, amor. 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 A chama do flutão, olha a coisinha Que a menininha não vim de um livro Deve ser de areirinha, agora que o trem A pessoa é séria, deve ser amor Que o Zé me completa, vem Meu amor, vê se não olha pra ninguém Porque agora eu quero só fazer neném Meu amor, como você não tem igual Vem pra cá, esse ataque que não faz mal Amor, amor, que eu quero é transar Amor, amor, se eu pedir o que me dá Amor, amor, que eu quero é transar Amor, amor, mais uma vez pra marcar Amor, amor, que eu quero é transar Amor, amor, se eu pedir o que me dá Me dá vontade de fazer o que? Fazer amor, meu bem com você E nesta sexta-feira no centro de Porto Alegre Rola uma aula aberta que vai falar sobre Como as divas do pop contribuem para Divulgar o conhecimento e as ferramentas Do empoderamento feminino O evento é grátis e de iniciativa da Emancipa Mulher E pra falar mais sobre, está conosco A coordenadora pedagógica do próprio Emancipa Mulher Joana Burigo, tudo bom Joana? Tudo bom Liz, obrigada por receber a gente aqui hoje Imagina, bem-vinda Joana, como é que vocês vão tratar então O tema do feminismo com as divas do pop? A primeira coisa que precisa ser dita É que ninguém aqui está fazendo uma defesa De que as divas do pop devam estar Na linha de frente de nenhuma perspectiva feminista Essa é uma interpretação bastante minha, na verdade Porque eu sou muito fã de diva pop Desde muito pequena Foi a Madonna quem me apresentou uma possibilidade diferente De ser mulher, eu me lembro de ter 8, 9 anos Viu Like a Prayer e dizer Tem outra narrativa aí que é possível Então na verdade eu sempre empreguei muito O recurso visual dos videoclipes das divas pop Porque elas falam muito realmente sobre empoderamento Pra explicar alguns preceitos teóricos Essa vai ser a abordagem que a gente vai dar nessa aula E quais as divas e as feministas vão ser tratadas? A gente vai falar sobre a Kate Millet usando Madonna A gente vai falar sobre Laura Malvi usando Lady Gaga E obviamente Shimamanda Ngozi Aditi com Beyoncé Bacana E como é que surgiu a proposta pra realizar essa aula? A aula é minha na verdade Eu sou coordenadora pedagógica da Emancipa E desde o primeiro ano de curso A gente sempre embutiu bastante informações a esse respeito Porque cria um elo de comunicação Muito maior do que a pureza, a dureza da teoria Então a gente na verdade ilustra alguns pontos Em algumas aulas no final do primeiro ano de atividades A gente fez uma aula e foi um sucesso E desde então a gente vem repetindo essa aula E você tem planos de tornar isso um evento assim? Talvez mensal ou uma vez por ano, a cada seis meses, algo assim? Sim, a Emancipa Mulher na verdade trabalha com um curso fixo Que é o Laudelina de Campos Mello Que esse ano começa em agosto, se não me engano Agosto ou setembro Tá na página pra vocês Eu sei que vai aparecer a divulgação Então na página dá pra confirmar Mas a gente opera bastante com aulas abertas e painéis Todos os eventos do Emancipa Mulher são gratuitos E esse, dependendo da demanda que a gente tiver pra esse Que obviamente esperamos que seja grande A gente repete ele mais algumas vezes Bacana, talvez com outras divas É, e também com as asas de uma lévola Que a gente vai fazer mês que vem Mas aí a gente fala disso em outro momento E quais as atividades do Emancipa Mulher então? Além do curso de formação em teoria feminista e antirracista Que é a aula da Lina de Campos Mello A gente fez já uma série de eventos Por exemplo, a Arena Feminista Que a gente fez no Teatro de Arena A gente faz uma aula aberta sobre machismo e assédio A gente realiza debates e painéis e discussões No ano passado a gente esteve em mais de 10 cidades do Rio Grande do Sul Falamos com quase 5 mil mulheres No feminismo em debate Que eram os eventos que a gente fazia E esse ano a gente também tem um curso novo Que é o curso de defesa pessoal Com as professoras Juliana Campos e Daniela Pinho Daniela e Pinho Elas são praticantes de jiu-jitsu E estão fazendo esse curso que também é gratuito E acontece a cada dois sábados Bacana E a aula essa sobre feminismo e tal Ela é só pra mulheres ou os homens também podem participar? Todos os eventos da Emancipa Mulher Com exceção do curso de formação São abertos para o público em geral Todo mundo que tiver um interesse em teoria feminista Em diva pop ou na Emancipa Mulher Pode chegar O que a gente está pedindo É que as pessoas tragam recursos Para as presidiárias trans aqui de Porto Alegre Bacana Que tipos de recursos? Absorvente Absorvente pode ser Absorvente não na verdade Que furo horrível Mas a gente sempre pensa nas presidiárias Se quiserem trazer também não seria uma má ideia Mas a gente está pensando em todos os tipos de alimentos A gente está pensando em maquiagem Produtos de higiene Qualquer contribuição é bem-vinda E precisa se inscrever para participar da aula? Não precisa se inscrever A aula está aberta no Facebook Se quiser confirmar a presença Para a gente saber mais ou menos Quantas pessoas têm É um favor que fazem Mas é só chegar Tem bastante espaço para... A gente tem uma sala relativamente grande Mas dependendo da quantidade de gente Vamos ter que abrir o espaço lá de cima também Bacana Então para a gente encerrar Onde é que o pessoal encontra mais informações? Na página www.facebook.com.br Emancipa a mulher É onde a gente costuma comunicar Todas as nossas informações Tá certo Joana, muito obrigada pela entrevista O radar vai para um rápido intervalo A gente já volta O roqueiro entrou no baile Achou que era confusão Ele tinha amor à vida E disse violência, não O roqueiro entrou no baile Achou que era confusão Ele tinha amor à vida E saiu pelo salão Ei, mano, change Ei, mano, change Diz aí pro mano Fred Como é que se que faz Esse é um mano change Amigo pra valer O que vai dar o seu recado E vocês vão entender A minha calça de roqueiro É apertada na carteira Porcaria que não servem para nada A minha garganta Tá sempre ardida Pois a cerveja que eu bebo Bate ao meio a minha vida Parceiros e corteses São os manos Que comigo tomam Baile funk pelos cantos Funk e chave é massa mesmo Rádio rock nada a ver E na toleira Se de maio vão Vai, vai Merda de bar Merda de bar Merda de bar Merda de bar Chumelos, capideiros Barbarotes e carteiros Eu não aceito Nunca cheque Nunca cheque de terceiros Estava em frente ao Sermon Frão Real Quando o castro Eu sei levar tombo Com certeza eu sou esperto Agora o Júpiter Mas seu combo Mostra os dentes A vengar Que agora eu vou lhe dar Um sachê de corbari Pra você aniquilar Urso polar Barbe que o cacamano no natal É mano Jays Dando suas niqueleiras Da manzal Merda de bar Merda de bar Merda de bar Merda de bar Nessa quarta eu vi o amigo Na sua vulcanizadora Trocando Olha o Ducater Percussão Meus metais Lala Com seu carro que é o mundo Domina Pô, 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 posei de merda Às vezes achou que eu sou Só porque rola lá em casa Cinderela em skin de roup Borboleta eu também fui O sobrinho tem boa foda Especialmente quando canta Muito mais perto de nós Então é merda de bar Merda de bar Merda de bar Merda de bar Gostezinha 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 O ritmo é esse Tá aí, comunidade ninjitsu Com mais uma clássica Abrindo o segundo bloco Aqui do radar Daqui a pouquinho A gente conversa com eles Porque agora você vai ver Uma atividade de fazer artesanal Que promove a valorização Da identidade racial Anota aí Nesse sábado Pela tarde Vai rolar uma oficina De bonecas negras No ponto de cultura Africanamente A repórter Pathy Salvadori Conversou com a empreendedora social Liliane Moraes Roda aí Percebendo a falta De representatividade Nas bonecas E depois do impacto De uma experiência de racismo Vivenciada pela sobrinha Liliane Moraes Tomou pra si A missão de confeccionar Bonecas de pano negra Inspiradas em personagens Heróis E quem mais quiser Ela vai ensinar tudo Sobre as suas maraias Numa oficina esse finde A gente percebe Que o mercado Não tem bonecas A gente chega numa loja Não tem A gente não encontra Estampas de camiseta A gente não encontra Material escolar E aí veio a ideia De confeccionar as bonecas Primeiro pra minha sobrinha E aí começou Outras pessoas a querer E aí começou O negócio Nosso último lançamento Então foi o coração Todas as bonecas Que saem daqui Saem com o coração Numa tentativa De humanizar mais O brinquedo Aproximar mais Ele da criança Já que a gente sabe Que o brinquedo O boneco de pano Principalmente Ele tem essa função Também de um objeto Transicional A criança dorme A criança se apega E ali ela projeta As suas emoções Então eu achei justo Que ela tivesse um coração No sábado A gente tem mais Uma edição Da nossa oficina O personagem Vai ser o pequeno Príncipe negro E a pretinha de neve E o que a gente tem Sempre casa cheia Tem sido um sucesso Uma coisa que a gente Repara muito São as pessoas Que fazem uma Fazem duas E repetem Pessoas com mais experiência Inclusive do que eu Em costura Que vão nas oficinas Porque as oficinas São mais do que Aprender a costurar Até porque A gente tem hoje Molde na internet O material está Acessível para qualquer Pessoa comprar Mas é Queria estar junto Né Semana eu fiz uma Para uma menina Que ia fazer um ano A mãe mandou a foto Essa boneca não pode Ser reproduzida Por qualquer pessoa Numa quantidade grande Uma boneca única Né E esse é o nosso diferencial Uma luta pelo fazer Manual que ganha voz A artesã e empreendedora Também fala do seu projeto Na conferência TEDx Laçadoras Quando eu recebi o convite Da Ana Eu me sentia preparada Também não achava Que esse trabalho Tinha toda essa relevância Porque quando a gente Faz um trabalho com amor Parece que ele é um trabalho Nosso Que é uma demanda nossa É um desejo nosso Mas quando outras pessoas Acreditam nesse trabalho Aí a gente vê sim Que ele é importante Porque a aceitação E o reconhecimento De outras pessoas Né Um auditório lotado Bastante medo mesmo E mudou 100% A minha vida Principalmente O reconhecimento De outras pessoas Em relação a essa necessidade Liliane acredita Que o brinquedo Faz a criança se reconhecer Levantamento do ano passado Da ONG Baiana Avante Que desenvolve ações De cidadania Apontou que só 6,5% Das bonecas fabricadas Na esfera comercial Do país São negras Segundo o IBGE 53,6% Da população brasileira Se declara negro ou parda Falo de identificação positiva Que é Eu também posso ser herói Eu posso ser princesa Eu posso ter poderes E não é porque é o Batman Ou porque é a Chapeuzinho Vermelho É porque esses personagens Já fazem parte do imaginário infantil E agora se parecem com elas Eu sempre uso assim Nas minhas falas Que a criança Que se vê representada No brinquedo Ela se sente pertencente A sociedade que ela vive E que imagina Tu construir a tua imagem Onde tu não te enxerga em nada Tu não está inserido Tu não faz parte E eu acho que é isso Que é importante A criança se olhar E poder construir ali A sua identidade De beleza O seu padrão de beleza E saber que os seus traços São bonitos Muito bacana essa matéria Mas agora a gente aproveita Para bater um papo aqui Com a galera da comunidade ninjitsu E aí, como é que vocês estão? Bem-vindos mais uma vez ao Radar Tudo certo, com saudade Tocando clássicos No programa mais clássico Da cultura pop gaúcha Pois é, muito bacana Então desde sempre aqui A gente surgiu aqui Detetive surgiu aqui Por causa do Ijo Como será O Felipe e tudo mais Então, para a gente É sempre um prazer E brincando Eu acho que assim A comunidade está partindo Para um quarto século Em janeiro do ano que vem A gente vai fazer 25 anos E a gente continua Se divertindo para caramba A comunidade continua Orgânica Continua com batera Mas a gente Sempre teve uma vertente Mais ligada A música eletrônica Tanto que o Fred é DJ Tem toda uma história Disso Desde o primeiro disco A gente já usava base Sempre mesclou base com batera E aí sempre pintou essa ideia De misturar a guitarra Com a batida E deixar uma coisa mais para club Mais para pista mesmo E revisitar as músicas Porque o legal é o seguinte Passaram-se 25 anos E a gente continua fazendo música A gente continua compondo Mas o que mais nos dá prazer É divertir as pessoas Então gerações se passaram E as pessoas continuam querendo os clássicos Eu acho que tem algumas bandas Que são meio frescas De dizer Ah, eu não vou mais tocar essa música Porque eu já toquei Agora eu vou fazer a turnê do disco A gente gosta de usar muito Da nossa história Do nosso patrimônio pop Que a gente construiu E se divertir com isso Eu acho que esse é o segredo Da longevidade da comunidade E esse projeto Que é o Comunidade na Pista Comunidade no Baile Que é a Comunidade Ninjitsu É um projeto Que a gente se diverte bastante Que tem essa coisa De estar em um lugar mais intimista De estar mais perto das pessoas De ter um outro tipo de reação De fazer uma coisa mais baile mesmo Mais dançante Que eu acho que tem a ver Com toda a nossa história E inclusive Aproveitando o gancho A gente vai tocar no Mactube Amanhã em Passo Fundo Nesse formato E a gente está voltando Para lá nesse formato Porque a galera curtiu muito Eles já tinham tocado E foi muito boa a receptividade da galera E essa criação desse EP Em formato de baile Com músicas que já eram um sucesso Ela de certa forma Pode renovar o público de vocês Como é que vocês têm visto esse público Ela pode 25 anos quase Sim, porque Quando a gente começou A gente sendo uma banda de rock De Porto Alegre Frequentador do Bom Fim Ali, né E da Barros Cassal A gente botou a batida do funk Do início lá do funk Junto com o rock pesado, né E aí hoje o funk É a música que a gurizada ouve Antigamente era o rock, né Claro E hoje o rock é 10% Do que os adolescentes ouvem, né Então a gente não está Se moldando a atualidade A gente só está dando valor Àquilo que a gente já fez Claro Então a gente está dando Uma reformuladinha nas batidas Para poder ampliar os horizontes E tocar em lugares Onde não comportam Um showzão, com bater e tal Então assim Mas esse show Ele diverte tanto quanto o outro Porque é só hit da banda São todos os séculos De 25 anos da banda Mais músicas incidentais Que tem a ver com a banda A gente larga um batidão E fica ali brincando com a galera E essa mescla Faz parte da nossa natureza Claro Porque desde o começo, né A gente não deixa de ser pioneiro Em brincar com a história Do baile funk Com a guitarra do rock E foi isso que há 10 anos atrás Nos deu notoriedade Para fazer uma turnê na Europa Por exemplo, né É isso que fez a nossa música Chegar até o Japão Na Ucrânia Então É uma renovação dos estilos Tanto do funk como do rock Porque até 10 anos atrás Mais ou menos 10, 11 anos Foi quando o eletro Que era uma das vertentes Da música eletrônica Estava muito difundida E era o mesmo BPM Do baile funk Então O mundo se deu conta Que a música feita Na periferia do Brasil Era uma música eletrônica Com a mesma notoriedade Com as suas peculiaridades E aí começou a abrir Uma série de espaços Para artistas Principalmente mais ligados Ao baile funk De tocarem na Europa E a gente aproveitou Por ser essa coisa Mais inusitada De ter De ter esse conhecimento De ter na nossa cultura O rock Muito Mas o Manu falou Do negócio da Europa Do funk lá E tem um negócio Uma parada engraçada A gente tem uma música Lá do C da banda Que pouca gente conhece Que é chamada Funkstein Funkstein era uma banda Que a gente tinha na antiga Não é, Nando? Mas a gente fez uma música Funkstein Com a Marina Que era vocalista Do Bonde do Rolê Uma banda que eu produzi Os dois discos E essa música Tocava na Fritz FM De Berlim Que legal E aqui nunca tocou E despertava Ninguém sabe Ninguém conhece Bom, além do show No Maktub Amanhã em Passo Fundo Vocês fazem show Dia 18 de maio Aqui em Porto Alegre No clube No 888 Isso Que daí já é Já é essa versão Original Mas com a banda A banda completa Mas que tem Mas o legal É que assim Chega Quem frequenta Nosso show Saiba Chega no final Do show A gente Sempre dá Uma mutada Na bateria Para ter Um momento Mais baile Que a galera Sobe no palco Para se divertir A gente faz questão De interagir O máximo possível Com a galera E o ano passado A gente tocou No 688 Foi muito legal Então promete Também Então esse disco Que está saindo É um EP No Baile 2 Então a gente Está lançando EP Porque hoje em dia Não adianta lançar Doze músicas de uma vez Ninguém consome Porque a gente está cansado E a gente vai lançar Provavelmente Vai sair Vai sair no Baile 3, 4, 5, 6, 7 A gente vai brincando E lançando Claro Bacana então Vamos ouvir mais música O Radar volta amanhã A partir das 6 horas da tarde E a gente fica agora Curtindo mais uma Da Comunidade Ninjitsu De manhã eu vou pra praia Lá vai também De noite na chala Sabe só os neném Na casinha do salva-vida Eu me dei bem Com você e mais ninguém Na casa do sol Não tem tempo pra dormir Chegou o verão É só te ver Tipo mantins na área Pode descontrair Verãozinho é mil Mulherado tá aí Estramanho e camburil Passando por floria Faz mil na praia Os manos se agitam Aproveite as ondas E não se complica Geral na praia É nóis na fita Vem chegando o verão O calor no coração Só o peixe grande No meu anzol Vou dar uma olhada Na casa do sol De manhã eu vou pra praia Lá vai também De noite na chala Sabe só os neném Na casinha do salva-vida Eu me dei bem Com você e mais ninguém De manhã eu vou pra praia Lá vai também De noite na chala Sabe só os neném Na casinha do salva-vida Eu me dei bem Com você e mais ninguém Na casa do sol Na tete eu vou pra dormir Chegou o verão Eu só te ver Comunidade na área Pode descontrair Verãozinho é mil Mulherado tá aí Estramanho e camburil Passando por floria Faz mil na praia Os manos se agitam Aproveite as ondas E não se complica Geral na praia É nóis na fita Vem chegando o verão O calor no coração Só peixe grande No meu anzol Tô dando uma olhada Na casa do sol De manhã eu vou pra praia Lá vai também De noite na chala Só os neném Na casinha do salva-vida Eu me dei bem Com você e mais ninguém De manhã eu vou pra praia Lá vai também De noite na chala Só os neném Na casinha do salva-vida Eu me dei bem Com você e mais ninguém De manhã eu vou pra praia Vem chegando o verão Vem chegando o verão O calor no coração Só peixe grande No meu anzol Tô dando uma olhada Na casa do sol De manhã eu vou pra praia Lá vai também De noite na chala Só os neném Na casinha do salva-vida Eu me dei bem Com você e mais ninguém De manhã eu vou pra praia Lá vai também De noite na chala Só os neném Na casinha do salva-vida Eu me dei bem Com você e mais ninguém De manhã eu vou pra praia Lá vai também De noite na chala Só os neném Na casinha do salva-vida Eu me dei bem